E aí galera, sua idade? Que é o Jefferson da ponte do Surf Store, só abraçando pra mostrar um pouco da qualidade dos nossos produtos, tá? Principalmente as peças da Uclay, tá? Todas as tags, tá? Originais da peça, com o código, tá ok? Ok, silcada, tá? Aqui, etiquetinha do tamanho, G, QL, certo? Estampa, tá? Não encolhe nem desbota nossas peças, viu? Outra etiquetinha da Uclay, ó, vem com o pai, vem com o pai, ó, etiquetinha da Uclay também original por dentro, tá? Vou pegar a receita, vem com o pai, ó, tá? Que é qualidade, que é qualidade, vem pra cá.